E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo eu escrevo pra vocês um vídeo onde eu vou descobrir, nós vamos desvendar o que é o glutão afinal. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Ah Daniel, que título doido é isso? Glutão, glutão, um bala de canhão, um carcaju, uma andoninha, um urso, um amebo, um amoebo, um sapo, um arranho, um lagarto? Como assim? Calma galera, vamos explicar assim. Por que eu perguntei no título se o glutão é um bala de canhão? O que é que tem a ver glutão e bala de canhão? Bom, é porque eu perguntei isso, por causa que o bala de canhão é uma quimera, né? No sentido de que ele é uma mistura de vários animais, não no sentido do animal mitológico, que é uma criatura que é a mistura de vários animais. No caso, o bala de canhão, ele é visto no clássico como um panda, você vê que ele é branco, ele tem essa listra preta aqui no olho, os dentes dele também são parecidos com o de um urso, né? No caso, um panda. Tudo se associa a um panda, eu sei que depois, né? Em Uaf, não parece tanto, né? Porque os dentes dele ficam mais certinhos e tudo mais, só que ele parece mesmo assim, né? No clássico, ele é muito associado ao panda, até por causa também do grande importe dele ser gordão, né? Ele também, obviamente, lembra um tatu, um tatu bola, no caso, né? E a Wiki até descreve ele como um pill bug, que seria um tatu de jardim. Ou aqui, ele também é chamado de tatu bola, ou no caso, tatu bolinha. E os pop-ups do clássico referem a espécie dele, os pelarotas arboreanos, como tortugans. O bala de canhão também é uma tartaruga e no reboot ele é chamado de... Solta ele, seu macacau! Ora que está falando! Então, sim, o bala de canhão é uma quimera porque ele é um monte de animal em um só. Mas o glutão, ele também é uma quimera, também é vários animais em um só? Vamos descobrir isso hoje. Vamos lá, o Thomas Perkins, ele falou, e é uma coisa que até é marcada na Wiki, o glutão, ele é uma amoeba creature-like, ou seja, ele é uma amoeba, amoeba, só um sinônimo, né? E assim, o glutão no clássico, a gente vê que ele tem textura, né? O corpo dele é meio brilhoso, sabe? Ele tem esse brilho, porém, parece mais um ursinho de goma, entendeu? Tipo o Gummy Bear, tá ligado? Vocês lembram do Gummy Bear? Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear. O Gummy Bear, porque aqui no Nordeste a gente chamava de Gummy Bear, mas eu sei que a pronúncia certa é Gummy Bear, Bear de urso, né? E Gummy de goma. O glutão clássico parece muito isso, e não uma amoeba creature-like. Mas se você for ver os conceptos de ácido, os protótipos do glutão, muitos deles sim parecem amebas creature-like, né? Se você for pra ver no totalitário, né? A gente pode analisar aqui o próprio glutão no visual final dele, só que no concept art. Você vê que ele tem até como se fosse uns gosmos, assim, dentro dele e tudo, né? Ele é todo translúcido. Não dá pra associar, assim, a amoeba creature-like. E até os outros concept art dele, que são um pouco diferentes, mas também são nessa mesma premissa. Só que tem outros que são muito mais diferentes do que o glutão final, como esse aqui, que parece que é mais metalizado, só que as línguas dele estão saindo na barriga. E elas têm esse contexto de amoeba, de gosma, sim, tem. Então, interesse aqui, a Jusão, né? Que ele é literalmente um gosma gigante. Mas na versão final aí, né? Na série, na série oficial, o design foi reutilizado pra o vilão Splut, que é um vilão que apareceu lá em King 10. E lá no episódio dá pra ver que, realmente, né? Quando ele usa os poderes dele, o poder de aliens gosmento mesmo, né? Esse outro concept art aqui parece mais, só que ele é mais grandão, fortão. Assim, tem as partes metalizadas, mas essa parte laranja dele, que é do corpo dele, é literalmente um gosma, sim. Porém, não todos os concept art do glutão têm essa forma gelatinosa, né? Como, por exemplo, o Mottis McCrap, né? Que se ele toma os pegs, ao contrário, tipo, grande parte dele aí você vê que é, bem dizer, carne, né? Essa parte vermelha aí dele, tem outras partes de roupa, tem uma parte mais gelatinosa, mas mais em uns tubos, né? Que ele tem aí, mas o corpo dele em si, não. E até mesmo o próprio cuspidor, né? Se a gente vê aí, né? O design dele, né? Ele não tem nada a ver com esse sentido de gelatinoso. E muito menos o Igon Arca, que também foi utilizado como um concept art do glutão. E esses designs foram todos reaproveitados na série pra outros personagens, isso é muito legal. Então, em suma, galera, o glutão, ele não parece uma amoeba criatura e like, só em alguns concept arts, mas na versão final, não. Você vê que na série, né? No clássico, ele parece mais um ursinho de goma, embora ele não seja mais ao que ele parece. Porém, nas outras séries, né? No Force, no Supremacia Alenê, na versão turvo dele e no Omniverse, toda a versão puro e turvo, não parece nem uma amoeba criatura e like e nem um urso de goma. Então, vamos agora analisar o nome glutão. Bom, glutão é uma palavra que é um sinônimo de guloso, né? Um comilão, entendeu? Que é um termo, eu acredito que seja um termo mais antigo. Atualmente, a gente não usa muito esse termo. E se não for pra usar, pra falar do alien de Ben 10, né? Que é o glutão. Essa palavra glutão, ela também é associada a um animal que também é chamado de carcaju. E o carcaju, ele parece um urso pequeno, porém ele não é um urso. Ele é da família das doninhas, entendeu? Que inclusive ele é o animal que baseou o Wolverine, foi melhor eu dizer. Porque senão o Daniel ia dizer que o carcaju é baseado no Wolverine, semelhante ao que ele fez no vídeo dos aliens reinventados. Ele tem uma planta carnívora aí que é parecida com essa aqui, que é a planta carnívora que é baseada no Victreebel. Pois é, foi o Victreebel que foi baseado nessa planta, que é isso Daniel. Mas tudo bem, pelo menos me deu mais uma aparição para o canal. Que inclusive recentemente, eu estou aparecendo muito, né? E não se esqueçam de fazer a fanart do Daniel comigo e o Nino para terça-feira. Como ele pediu na aba comunidades. Se não fazer, já sabe, vou te destruir do multiverso. Aí você pensa, ah, beleza. Então o glutão, ele tem o mesmo nome desse carcaju, que não é o urso, é da família das doninhas. O glutão é uma doninha? Também não, galera. Até porque o nome glutão é um nome adaptado aqui no Brasil. Lá no original, o nome dele é upchuck, que é um sinônimo de vomitar. Aqui eles utilizaram um nome bem legal, né? Que é o nome mais baseado no poder dele de comer, não no poder de cuspir. Então você deve estar doido aí, Daniel. Pelo amor de Deus, me diz o que é o glutão, senão eu não vou dormir hoje. Calma, galera, estamos chegando lá. Eu não sei se vocês também, mas quando eu era criança, eu estava assistindo lá o episódio do Heróis Unidos, né? Muito massa. Aí no final, o bem se transformou no glutão. Aí a minha prima, ela estava lá assistindo comigo, aí ela perguntou se era um sapo quando o bem se transformou no glutão. Aí quando ela perguntou aquilo, aí eu fiquei pensando, rapaz, realmente analisando assim, o glutão parece com o sapo, né? O poder de esticar a língua, né? Mas na época da supremacia aqui, ele só mostrava uma língua, né? Mesmo ele tendo as três línguas, ele só usava uma. É parecer muito com o sapo. Até pela questão aqui, no episódio do problema de estômago, era uma guerra ali em péptos, né? Dos incursianos que são sapos contra os gourmandes que parecem sapos ou rãs. Então, tipo, seria essa analogia, sapo contra sapo ou sapo contra rã. Então, a partir daí, muitos associaram os gourmandes a sapos. Mas é pra ter essa dúvida de vez, eu e a minha equipe, né, perguntou logo a quem? Ao Thomas Perks, né? Pra quem não sabe, Thomas Perks é um cara que fez vários designs no clássico depois que o Dave Johnson saiu de BNDES, né? Ele deixou de desenhar, de trabalhar lá na Cartoon Network e tudo. E o Thomas Perks fez um visual de vários olhos que fizeram parte da nossa infância, incluindo o glutão. E aí eu perguntei pra ele, né, se o glutão é de fato uma ameba criatura ilícica, que nem a própria Wiki fala. E ele disse que não. Ele disse que era pra ser, porém, não foi esse o resultado final. Então, aquela coisa, né, galera? Mesmo que a Wiki acerte muitas coisas, né, mas é 99% de acerto. E aquele 1% vagabundo ele é, porque eles ainda marcam ele como uma ameba criatura ilícica. Daí o Thomas Perks, ele definiu o glutão como parecendo um lagarto. Então, é isso, galera. O glutão, a concepção aí do criador dele, do design dele, né, do Thomas Perks, ele seria um lagarto. O que faz sentido por causa que tem uma causa e tudo, e muitos animais que são lagarros, assim, alienígenas, né, que são feitos como lagartos, então parece mais reptiliano, né, vamos dizer assim. Eles tem uma causa daquele jeito, né, o glutão até é verde, pra lembrar também essa questão reptiliana. Porque o sapo, ele tem uma causa só que só na sua forma larval, né, na sua forma de desenvolvimento, quando ele é um girino, depois ele perde. Tem alguns sapos que ainda mantém a causa, só que aí é muito raro. No geral, ele não tem. Então, o glutão, sim, ele pode ser associado mais ao lagarto. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!